Está no ar! A Memória Viva da Música Brasileira Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Memória Viva da Música Brasileira. No programa de hoje, nós vamos conhecer a música sacra, que era feita no Brasil Colônia, mais especificamente no Nordeste. O Nordeste brasileiro se desenvolveu economicamente a partir da segunda metade do século XVII, com a cultura da cana-de-açúcar. Grandes contingentes populacionais portugueses se transferiram para o Nordeste, que assistiu a uma assimilação maciça da cultura lusitana, incluindo a música ao gosto português da época. A mais antiga obra musical erudita que se tem notícia no Brasil ela é atribuída a Caetano de Melo Jesus, que é natural de Salvador. Aí é o recitativo Iária, que nós estamos ouvindo aí ao fundo. Essa é uma composição datada de 1759. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Ouvimos Recitativo Iária, que é uma peça atribuída a Caetano de Melo de Jesus, datada do ano de 1759. Caetano de Melo de Jesus era mestre de capela, lá da Igreja da Sé. E essa obra aí é considerada a mais antiga obra musical erudita que se tem notícia aqui no Brasil. Capital do Brasil até 1763, Salvador desenvolveu até essa época, ao lado de um cristianismo pomposo pela quantidade e riqueza de suas igrejas, uma vida literária movimentada. A música religiosa nos mosteiros foi tratada como atividade essencial, sobretudo entre os beneditinos, alguns dentre os quais tornaram-se conhecidos nessa arte, como os frades Mauro das Chagas, Francisco da Gama, Joaquim de Jesus Maria, Alberto da Conceição e Manuel de Jesus Maria. Também ficaram conhecidos o compositor religioso Eusébio de Matos, o compositor português Antão de Santo Elias, que viveu alguns anos em Salvador, e o organista Nicolau de Miranda, que atuou na Santa Casa de Misericórdia de Salvador. Embora todos esses personagens tenham sido suficientemente elogiados como músicos, nada do que produziram foi preservado. Poucas obras dos compositores baianos aí do período colonial foi preservada. Dentre elas, destacamos aqui a obra de Damião Barbosa Araújo, autor do conhecido Memento Baiano, que está sendo tocada aí ao fundo. Damião Barbosa Araújo nasceu em Itaparica em 1778 e faleceu em Salvador em 1856. Araújo iniciou-se como violonista e compositor no Teatro do Guadalupe, em Salvador, mas transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1813, tornando-se violonista da Capela Real em 1819. Retornou a Salvador em 1828. A maior parte de suas composições está preservada em manuscritos no Arquivo Municipal de Salvador. A maior parte de suas composições está preservada em 1829. A maior parte de sua composição está preservada em Mundos. A maior parte de sua題 àteres... Em 50 nữa, um doseadas interváciação que tem a Woman estado, rough norte da Agostia Civil e em 2069. A maior parte de suaóbora обратna em уг tougher A CIDADE NO BRASIL 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 Misericórdia 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 Amém. Amém.